Fala! Mano, os caras devem cair nesse canal aqui de... Sem querer, velho Aí fala, meu Deus, onde eu vim cair, velho? Tava lá no canal dos youtubers mastodonticos A melhor imagem, os caras bonzinhos, tal Com extensão, tudo e... Cai no canal deles, dá até vergonha, velho Mas é isso aí, é o que tem pra hoje, mano O unboxing Meizu 16S Pro, velho Certo? Vamos ver que é a versão chinesa, galera Já tô triste Legal, né, mano? Esse esquema da caixa aí, olha Nossa, que legal, né? O aparelho tá aqui Tem alguma coisa aqui dentro, vamos ver Pessoal, fiquei triste, perdi a chavinha, mano Tá vendo aqui, ó? A chavinha que vem pra abrir a... Tudo bem que você pode usar até uma agulha Você pode usar um cateter Você pode usar um scalp É parte da enfermagem Você pode usar pra abrir Mas... Tem que ter a chavinha, né? Mas é isso aí Perdi Pois eu acho Pessoal, que eu fiquei chateado É que esse aparelho aqui é um top de linha da Meizu, sabe? E ele bate de frente com todos os tops de linha Ó, a câmera tá torta Até nisso o canal é podre, ó Vamos ver Vamos tentar arrumar aqui Sem edição Aí, ó Ficou bonitinho Então, assim É... Ele bate de frente com todos os tops de linhas que tem no mercado Tá? UniPlus Xiaomi Todos Então, aqui temos o seu manual Mandarim É mandarim, né? A China País é comunista pra dentro Capitalista pra fora Meizu Aqui temos o seu cabo USB Type-C Coisa linda Não vou abrir não, tá, galera? Porque Se eu quiser revender Os caras como são frescorentos Vão falar Ah, mas você abriu o pacote Vale menos Então não vou abrir Vale mais E também Eu vou ver se eu levo em alguma Alguma indústria aqui Pra... Alguma papelaria, né? Ver se eles Plastifico o negócio Pra falar que... Vou mentir Falar que eu tô se lacrado Aí vale mais Deixa eu ver Carregador da Meizu Galera Carregamento rápido, tá? Suporta até 24 watts Mano O bagulho é monstro E ele tem carregamento sem fio também Que suporta até 18 watts Mano O bagulho é monstro Top de linha mesmo, velho O negócio é monstrão Versão chinesa, tá? Infelizmente E até o momento Não tem versão global Não caia na parte faria Do Aliexpress, galera Quando tiver escrito assim, ó É... Play Store E multilinguagem Não é versão global, mano É uma shopping room Ou é uma room Que eles só instalaram a Google Play Não é global Parem de cair nessa besteira Vários aparelhos da Vivo Vivo Ico A maioria Não tem versão global Prestem bem atenção nisso Para de cair Nos marqueteiros de plantão Eu sei que todo mundo quer ganhar dinheiro Quer ficar rico com a internet e tal Mas Sejam honestos Eu sei que Eu tento ser Mas eu só me lasco Mas é isso aí Não tem versão global E lembrando que tá rolando a rifa aí do Asus ROG Phone 2 Link na descrição Quem quiser participar Beleza, mano? É isso aí Então eu já mostrei o que vem Galera Não vem o capinha Eu perdi a chavinha Vamos conhecer o aparelho Então tá aí, galera Ligando aqui Vai parecer que eu estou usando ele Pela primeira vez Mas não Estou metendo louco Igual O padrão do YouTube Estou disfarçando Mas eu já usei ele Algumas vezes E eu tenho uma certa noção Do que é o aparelho, tá? Nossa, que rápido, né? Que ligou O aparelho é lindo, hein, galera? O que eu gostei, mano É que tipo assim Dos tops de linha Gigante Ele é o menor, né? Então ele é um top de linha Deixa eu baixar o brilho aqui Ele é um top de linha Com um padrão menor, né, galera? Dos que tem aí no mercado Tá bem bacana, né? Três câmeras traseiras Principal sensor Sony A padrão Game X 586 Tal Bacana Bem bonito, né? Pegada muito boa Sua câmera frontal principal 20 megapixels Tanto frontal Quanto traseira O seu sensor Sony Espetacular Daora demais Aqui nós temos a Flyme O marrom bem bonita Bem customizada Infelizmente Essa aqui É a versão chinesa Tá? E infelizmente Galera Só possui Banda 3 Tá? A mesura Ela permite Você mudar O software chinês Para o software global Mas o que você tem que entender Mas o que você tem que entender Galera Que mesmo você mudando Para a versão global Vai continuar A banda 3 Não vai fazer milagre E colocar a banda 7 Não Vai continuar a banda 3 Tá? Eu poderia muito bem Estar aqui fazendo um marketing Não Funciona tudo É o melhor do mundo E tal Não Tem que falar a verdade Né mano Eu sei que Vão me xingar Vão sair do canal Não vão comprar nada Tal Mas tem que falar a verdade E o Xiaomi K20 Pro Eu falo a mesma coisa O Vivo Mesma coisa O Huawei Mate 30 Pro Tem pressão Cara aí no canal Pô mano Onde que não tem versão global Eu falei Então me mostra Versão global Até o momento Do Huawei Não tem Não tem E vários aparelhos Da Huawei Não tem versão global Tudo China Banda 3 Banda 7 No máximo Banda 28 Não E sem Google Play E sem multilinguagem É foda Mas é isso aí Acreditando que vocês Quiserem O marketing É o que comanda A cena Tá Então tá aí 6.2 É isso 6.2 polegadas Amoled Galera Linda Full HD Mais Já vou falar pra vocês Aqui as configurações Frontal 20 Principal de 48 Tem uma grande angular Aí Se eu não me engano A outra é 20 Bem bacana Sua traseira Bem bonita Tal Qualcomm 855 Plus Sua memória De 1FS 3.0 Bem top Muito rápido É configuração Top de linha Sua bateria De 3600 mAh Carregamento rápido 24 watts E sem fio 18 watts Se eu ver aqui em cima Pelo jeito Não tem infravermelho Só o seu microfone Aqui Aqui na lateral Tem nada Meu Deus Nem a gavetinha Tem nada USB Type-C USB Type-C O microfone Ah Gavetinha ali Não tem expansão de memória Essa versão aqui É de 8 de RAM E 128 É isso Se eu não estiver louco Deixa eu ver aqui 8 de RAM e 128 Isso mesmo galera O destaque dele galera Alto-falante Duplo Estéreo Um aqui embaixo Um aqui em cima Muito bom som Já testei E falo pra vocês Botão de volume Botão de ligar E compacto Bem bacana 6.2 polegadas As bordas finíssimas Gostei Então é isso aí galera Dá pra traduzir a ROM Pelo CMD Mas não tem ROM global E só tem banda 3 Infelizmente Então já passei As configurações Pra vocês Eu vou colocar aqui A qualidade de som dele Que eu gostei muito Vou colocar um vídeo Pra vocês verem A qualidade da tela Vou colocar algumas fotos Que eu tirei Tá Só pra vocês terem uma noção Da primeira impressão E um joguinho E já era Esse é um Homebog Sem primeiras impressões Horrível Então vambora E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As ROG Phone também, galera. Eu só vi versão global de 8 de RAM e 128. De 12 de RAM, dificilmente eu vi versão global, tá? Mas tem alguns aí que colocamos como versão global. Não vi ainda, tá? Então, tome cuidado com isso aí também. Sua câmera, então, como eu falei, sensor principal Sony MX586, 48 megapixels. A sua segunda de 20 e uma de 16. Configuração monstruosa. Câmera excelente, galera. Fiz alguns testes básicos aí e tal. Deu pra ver que a câmera é muito boa, tá? E a sua frontal de 20 megapixels também, que promete ser excelente, tá? Beleza? Então, eu vou colocar umas fotos aí pra vocês estarem dando uma olhada. Você vê aqui que ele filma praticamente em todas as resoluções. 4K tem 60fps, mano, o bagulho é monstro e tal. Aqui mais alguns recursos, né? Aí, ó. Pro, panorâmica, timelapse, low motion e super night. Super night é interessante. É que assim, galera. Se você for comparar qualquer câmera com o P30 Pro, fica meio difícil, viu? Então, sinceramente, não é 480, 120, 240. 480 máxima. Então, assim, pode chamar de fanboy, pode chamar do que for. Mas só quem teve em mãos sabe a qualidade absurda que é o P30 Pro, tá? Então, não adianta querer discutir, querer botar defeito, porque o negócio é monstro. Então, quando você compara qualquer top de linha com... Ah, tremeu. Qualquer top de linha com os aparelhos da Huawei, galera, à noite. Desculpa, mas fica difícil bater. Até o parceiro lá, eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Wagner do canal lá, o Droid Mobile. Gente, boa pra caralho. Vou dar um abraço pra ele. Ele perguntou pra mim, ô Vander, o Vivo Nex é boa câmera e tal. Eu falei, parça, é ótimo a cara de dia, mas à noite, se você for comparar com o Huawei, não dá, cara. Porque ele tem o Mate 20X, se eu não me engano. Não dá. Sensor like é foda, galera. Pode falar o que for. Então, é isso aí. Dá uma olhada aí nas fotinhas, um vídeo que eu fiz e vê o que vocês acham. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só pra gente ter a primeira impressão, né? De como o aparelho tá. Show, hein? Foco dele, do vivo, do Asus. Todos que eu testei aí até o momento, ó. Show de bola. Estão de parabéns. Show de bola. Parece que vai chover, hein, galera? Falou. Mano, eu gostei desse Meizu aqui, que ele é mó compacto, véi. É 6.2, né? Só que as bordas finíssimas. Ele é pequenininho, mano. É da hora. Dos top de linha que tem aí gigantão, ele é o menorzinho. Eu gostei, véi. Achei bacana. Achei bem interessante. Tem o seu zoom aqui, né, sem perda. Zoom de 2, zoom de 3. Gostei. Então é isso aí. Pessoal, e pra finalizar, é o seguinte. Eu poderia ter mostrado alguns joguinhos aqui pra vocês. Mas eu já vou mostrar o bug aqui pra vocês, que eu não tô conseguindo instalar nenhum jogo, tá? Lembrando que essa aqui é a versão chinesa e eles instalaram a Google Play via GMS, o Google Installer e tal, entendeu? Então eu peguei aqui, os jogos mais jogados de hoje, né, que é o Free Fire, o PUBG e o Code e tal. E ele não instala, galera. Ele começa a baixar. Estão vendo aqui, ó. Ele começa a baixar e do nada buga, do nada dá erro, tá? Eu vou pausar aqui, quando der o erro eu mostro pra vocês. Então tá aí, galera. Esse é o erro que dá, ó. Felizmente, mano. Então isso aqui, o que que é? É um erro da Google Play, galera. Esse é o problema de você instalar, né, o app no Trambi, que tal, não de forma oficial. Tá bugando, ó. Dá pra resolver? Dá. De repente desinstalando, resetando a ROM, entendeu? E reinstalando a Google Play. Mas, eu tô mostrando pra vocês aqui a realidade do aparelho, tá? Do jeito que eu recebi. Então, tudo que eu tento baixar na Google Play, ele tá bugando, tá? Então, dá pra instalar por fora, dá pra baixar pelo Chrome ou, de repente, um Aptoide e tal. Mas, é só pra mostrar pra vocês aqui a realidade do aparelho, beleza? Então, é isso, galera. Unboxing, primeiras impressões do Meizu 16S Pro. Testar sua biometria aqui. Opa, peraí, devagar. Ó. Bacana, nada de especial. Não é a mais rápida. Deixa eu ver, ó. Rápida. Mas, não é a melhor, tá? Você vê que ela ainda tem um segundinho de toque ali pra desbloquear. E o seu desbloqueio facial. Rápido, muito rápido. Muito rápido mesmo. Aí, tem que tirar o chapéu. Beleza? Lembrando que é um top de linha, galera. Top de linha, monstro, tá ali junto com os top de linha. Geral, Uniplus 7 Pro. Todos. Todos eles, tá ali em cima, junto, tá? É o melhor? Não, não é. Mas, tá ali junto com eles, tá? Com a 255 Plus. E todas as configurações que eu passei pra vocês, tá? Infelizmente, é a versão chinesa. Não possui banda 7, banda 28. Só a banda 3. Tem atualizações normais, tá? E eu não sei ainda se dá pra mudar pra versão global, tá? Se der, eu tento mudar. Mas é isso aí. Meizu 16S Pro. Quem gostou, me dá aquela curtida. Se inscreva no canal. Lembrando que está rolando a rifa do ASU ROG Phone 2. Se quiser participar, link na descrição. Se tiver dúvidas, tem o meu contato aí. É só entrar em contato. Tamo junto. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí